Leandro Guerreiro mandou pro ataque, o zagueiro falhou, Borges pegou a sobra! GOOOOOOOL! Borges! Borges para o Cruzeiro! Aos 13 minutos do primeiro tempo, festa do torcedor azul em Nova Lima! Um chute de rara felicidade, Borges! Ele aproveitou o vacilo da zaga e mandou um petardo lá no canto esquerdo, vacilou o Heitor, Borges não vacilou! Que golaço! Não deu para o Thiago Braga, Borges! Borges! Um para o Cruzeiro, zero para o Vila Nova! Essa é a diferença de se ter um centroavante com a qualidade que tem o Borges, né?